Ok, e agora vamos lá para a nossa casca de banana número 2, que é o IF invertido, tá? E esse aqui, gente, é batata, é muito, muito fácil de cair, muita gente cai e às vezes fica quebrando a cabeça ali durante horas e horas para descobrir, tá? E o que é essa casca de banana aqui do IF invertido? Ela é o seguinte, tá? Vamos imaginar que esse cenário onde você tem, né? A gente utilizou lá o scaffolding da plataforma, que é aquela funcionalidade que cria as telas de forma automática, e vamos imaginar agora que você tenha aqui uma validação de e-mail que você está executando server side e que você gostaria agora de executar uma outra validação que é a validação de nome também server side, tá? Então, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e vou reaproveitar essa validação aqui, esse pedaço de validação, tá? Para a gente simular esse erro que é muito comum, tá? Que é o seguinte, perfeito. Então, vamos aqui, eu tinha uma validação de e-mail, né? Para verificar se o e-mail era válido. E aí, eu copiei e reaproveitei aqui, né? Só para poder reaproveitar código, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. É, name igual a vazio. Então, eu quero aqui name mandatory. Que é o nome obrigatório, tá? E aí, eu vou colocar aqui contact.name valid igual a falsa. Então, é inválido e eu vou colocar mandatory name. Ok? Perfeito. O name mandatory ou mandatory name? Tanto faz, tá? Não tem problema. Deixa eu só para a gente conseguir simular isso daqui direitinho. Deixa eu selecionar aqui e não está como obrigatório, tá? Então, deve funcionar como esperado. Vou publicar aqui a nossa alteração. E óbvio, para quem já tem experiência com a plataforma, já sacou provavelmente o erro que a gente vai simular aqui e apresentar para vocês, mas a gente quer trazer isso daqui também, né? Para quem está começando, tá? Então, vamos lá. Não vou colocar o nome, tá? Vou colocar aqui... Vou colocar uma data qualquer e ver se ele está... Minha validação está funcionando, tá? Então, não deveria, né? Só que ele deixou gravar um contato sem o nome válido. Por que ele deixou gravar um contato sem o nome válido ou sem o nome preenchido? Por que? Na hora de reaproveitar, né? A gente pode até mudar aqui para fazer name, né? Ou... Has name, né? Na hora de preencher aqui, tá? Na hora de reaproveitar esse código, o que aconteceu? Eu, como eu fiz copiar e colar, eu segui a mesma lógica aqui do if, né? O if saindo para a direita ou saindo para a esquerda, tá? E reaproveitei da lógica de baixo e aí ficou errado. Por quê? Se o nome for igual ao vazio, eu quero, então, ir para a direita, que é invalidar, né? E dar lá a mensagem de erro no meu formulário, tá? Só que como eu copiei da lógica de baixo, tá? Isso ficou invertido. Então, ele está com a lógica invertida, tá? Como é que a gente resolve isso daqui? A gente resolve dessa forma, basicamente, invertendo aqui... Esse nó, né? Do if, né? Da validação. Isso aqui parece uma coisa muito simples. A gente está olhando para um caso bem simplificado agora, né? Que é de uma validação mesmo em tela e por aí vai. Mas, às vezes, você tem uma validação de regras de negócio. Você tem 15 ifs desses encadeados com várias regras de negócio. 30 ifs, sei lá, 7, 8, 10. E é muito comum o pessoal, as pessoas, né? Programarem isso de uma forma, assim, muito fluida. Confiar super ali no if, né? Que ele botou o if apontando para o lugar errado. Para o lugar certo, desculpa. E cair nessa casca de banana que é deixar o if invertido, né? Então, beleza. Olha o problema que isso aqui me criou agora, né? Nesse caso, por exemplo, eu não tenho link, né? Para editar esse registro. Se eu clico lá, cadê o link para editar o registro? Por que eu não tenho link para editar? Porque, como eu não tenho o nome vazio aqui, ele não vai renderizar aquele link, aquele objeto HTML lá da minha página, né? Para eu conseguir clicar nele. Mas, como eu sei que o meu contato anterior era o 1, agora, sequencialmente, na plataforma, ele vai criar ele como 2, né? Eu vou vir aqui e consigo acessar aquele registro número 2. E aí, posso preencher ele aqui como... Posso até fazer o teste, né? Para ver se a minha... A gente já publicou... Já. Perfeito. Posso até fazer o teste. Ele provavelmente agora não vai deixar. Perfeito, né? Então, está inválido mesmo. E agora, eu vou preencher aqui como... Bom... E aí, ele já vai deixar, né? Então, já aproveitei aqui para ensinar um truque para vocês, que é volta e meia quando isso acontece e vocês têm que acessar, né? O registro por URL ou ir lá na base de dados e atualizar, né? Para ultrapassar esse problema aqui, tá? Então, esse caso do IF, gente, muita atenção. E a forma mais fácil de vocês fazerem isso daí, né? Depois, é depurando, né? O código, ou debugando o código, utilizando as ferramentas de depuração da plataforma. Se você depurar o código, você vai ver que ele vai entrar aqui, né? Para o ramo errado e vai passar pela validação, pelo caminho errado, tá? Então, essa é uma dica super importante. Uma casca de banana, mais uma casca de banana, que eu não quero que vocês pisem aí no vosso trajeto altíssimos. Valeu!